O senhor está sendo acusado de proteger estuprador. Como é que o senhor vai ter essa situação? Então, rapaz, o texto, fora do contexto, é pretexto, né? E é isso que uma grande parte da mídia, infelizmente, a bautista que defende essa causa, tem feito referente aos meus discursos. A gente não pode jamais minimizar o crime de estupro. É algo que prejudica bastante a mulher, principalmente, não só fisicamente, mas também psicologicamente. E o estuprador, que é o criminoso, precisa ser punido no livro da lei. Eu penso que a vida precisa estar acima de qualquer coisa, desde a sua concepção. E, de fato, a criança, o bebê que está ali sendo gerado no momento da mãe, ela precisa ter oportunidade de escrever a sua vida, de poder ter a oportunidade de viver o seu ir, de fazer a sua parte aqui na sociedade. Eu tenho certeza que é isso que Deus quer também. Inclusive, Valeu Vá, eu sou a favor que o estuprador tenha uma pena mais vigorosa, não somente em Manaus, mas em todo o território brasileiro. E, por que não, a castração química? O ser humano só obedece aquilo que ele tem, Valeu Vá. E, por que não, a castração que ele tem, Valeu Vá.